Uma jovem que apesar de nova e já está cumprindo internação como medida sócio-educativa, agora vai responder por outros crimes. Essa história começou lá no Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Estado, o IASIS. Essa jovem que hoje tem 18 anos foi apreendida quando tinha 17. Ela disse que nesta quinta-feira teve uma discussão com a coordenadora do IASIS. Essa discussão foi ficando quente, virou uma verdadeira confusão e foi parar na delegacia, gente, no DPJ de Cariacica. Bom, do DPJ, essa jovem teve que ser levada para o DML de Vitória para passar por exames de lesões corporais. E segundo a polícia militar, foi quando a equipe que transportava essa jovem passava aqui, ó, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que ela quase causou um acidente gravíssimo, gente. Segundo a PM, essa jovem pulou em cima do motorista e simplesmente puxou o volante do carro. O veículo ficou desgovernado aqui na Leitão da Silva e, por sorte, por pouco, não atingiu nenhum pedestre e nenhum outro veículo. Isso aqui, em plena Leitão da Silva, Avenida, movimentadíssima mesmo à noite. Segundo a polícia militar, além de ter tentado assumir, digamos assim, a direção do carro, a jovem ainda fez várias ameaças à equipe que estava dentro do veículo. A equipe que transportava a jovem avistou uma viatura da polícia militar no local e pediu ajuda. Para manter a segurança da equipe, a jovem teve que ser algemada, porque, segundo a PM, ela ameaçava os servidores o tempo inteiro e tentava até sair do local. Bom, depois disso, depois que a situação foi controlada, aí sim, ela foi levada para o DML de Vitória, fez os exames de lesões corporais e só depois foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Ela foi autuada em flagrante pelos crimes de ameaça e resistência. Ao passar novamente por exames no DML, ela assumiu ter tentado causar o acidente. Eu quero ferrar com a minha vida, vou ferrar com a desse também. Sobre a discussão no IASIS, a jovem disse que se irritou com uma situação e, por isso, ameaçou a coordenadora. Ela disse ainda que, no meio dessa discussão, também foi ameaçada. Ela falou assim, que se ela não estivesse com o uniforme, ela batia na minha cara. Aí você falou o que com ela? Aí eu ameacei ela, eu falei, se você bateu na minha cara, eu te dou 30 minutos na sua cara. Depois dos exames, a jovem foi transferida e, dessa vez, não foi para o IASIS. Foi para o Centro de Triagem de Viana e diz que, se for solta, vai continuar no mundo do crime. Se eu sair, é aquilo. É aquilo o quê? Não, vou voltar para o crime.